E se tem domingão sem jogo do esporte, sem uma perreiozinha de vida, bem assim no futebol né, porque a perreiozinha de vida a gente sempre tem pelos percalços dela, mas tem vídeo novo aqui no nosso canal, por isso que eu sempre digo, se é nosso canal, já vai ajudando o nosso canal a crescer cada dia mais, deixando teu like, te inscrevendo no canal, compartilhando aqui, tudo pra galera, muito obrigado de verdade por tudo que vocês vêm fazendo até aqui, cheiro grande no coração que o Papai do Céu sempre abençoe vocês, tá, muito obrigado de verdade, vamos embora falar um pouquinho sobre últimos dias de janela pro Brasil aí, a última janela, depois dessa, depois de quarta-feira, dia 2, ninguém pode contratar mais ninguém, a não ser aquele jogador que rescindiu antes da janela fechar e fique livre após a janela já está fechada né, pro esporte é aquele toma lá, tá cá, esporte que obviamente nesse mês que tá entrando né, terça-feira dia 1, já perde o Luciano Juba dia 31 de agosto, então tem que trazer aquela reposição mais direta, quem sabe aquele jogador de um nível técnico melhor pra dar mais uma confiança, pra dar uma margem de confiança pro time no decorrer do segundo turno, o time que agora engatou a segunda vitória consecutiva, ganhou fora de casa do Sampaio, venceu o CRB, agora vai pra Vila Nova fora de casa e Novo Horizontino, consequentemente na Ilha do Retiro, então são jogos que podem dar ao esporte uma sequência ainda melhor de confiança, de resultados e de tabela, o que é essencial pra uma competição que tanto reúne vários e vários elementos, tá bom gente? voltando pra cá, falei com uma pessoa sobre o Romarinho, tá? gente, nesses últimos dias a janela, ou melhor, a novela Romarinho Esporte Fortaleza deve esquentar, recebi de uma fonte muito boa, né, muito boa, que o Romarinho estava sim mais perto do esporte do que se imagina, tá? é a informação que eu tive, vamos ver se confirma mesmo, mas fui lá, ó, Romarinho tá contratado, a pessoa me deu uma resposta afirmando que o esporte se aproximou nas últimas horas assim do Romarinho, o esporte quer trazer, como eu disse aqui num vídeo anterior pra vocês, não sei se foi ontem ou ontem ou ontem, a gente conversou aqui, gente, e eu falei assim, acho que se eu estiver enganado vocês me corrijam nos comentários, mas eu disse, ó, o esporte não desistiu de Romarinho, não tem nada certo, mas o esporte não desistiu de Romarinho, o que eu tenho de informação é que o esporte nos últimos dias, aí nos últimas horas, vamos dizer assim, o esporte se aproximou mais, né? Lembrando, há um conceito aí, né, de contratação do esporte, principalmente pra contratar alguns jogadores, como se, obviamente, contratar o Romarinho, trouxe o Felipe, que é de empréstimo, né, mas são jogadores que podem fazer com que o esporte pense numa base pra Série A, o esporte quer retomar e fazer o que fez nesse ano, ou melhor, no ano passado, fazer uma base pra Série B, agora fazer uma base pra Série A, claro que muitos jogadores aí, como o Fabinho, não vai jogar Série A pelo esporte, mas Sabino, Thierry, Everton, Cariúz, se assim for realmente dentro do protocolo jurídico, que ele já se meteu novamente em outra denúncia, a gente tem o Fábio Matheus, que é uma base, o Ronaldo vai ter que contratar outro volante, que esse volante pode ser o Felipe, né, o Fábio Matheus é aquele volante mais de marcação, mas sabe sair pro jogo também, mas o Felipe pode assumir a vaga ali pra trabalhar mais a bola com o Carinho, e o Anderson Moreira elogiou demais o Felipe, a gente tem o Jorginho, que obviamente tende a continuar pelo esporte, uma base do esporte, tem o Vagnelov, que eu não sei se aguenta uma Série A, tem o Diego Souza, que eu não sei se vai renovar, se estiver bem, vai renovar, quase que esse musguinho tá me arretando aqui, do outro lado a gente tem Edinho, que não deve continuar pra Série A, a gente tem o Labandeira, que não sei se o esporte vai renovar com ele, mas aí sim o esporte vai contratar, aí sim, pode ser que o Romarinho chegue pra área esquerda, e seja o cara também de uma base pra uma futura Série A, então o esporte hoje tem um time que obviamente não é que vão ser todos os titulares, vai ter vagas que vão ser supridas por outros atletas que cheguem com mais qualidade técnica, entre outras coisas, mas é essencial manter uma base de jogadores como foi mantida de 2022 pra 2023, pra não ter tanta perreio de reformulação, e aí se o esporte subir, obviamente a gente torce pra isso pra que se concretize lá em novembro, o esporte vai ver, vai conversar se o Anderson Moreira será o técnico pra Série A, isso é papo pra depois, mas nesse momento o esporte se aproxima, meio que se aproximou sim nas últimas horas, não sei se vai fechar, a gente aguarda se vai fechar realmente e as informações encaixam, vamos ver, vamos ver, acho que hoje, amanhã vai pintar alguma coisa, mas as informações que eu recebi é que o esporte se aproximou nas últimas horas do Romarinho, se vai fechar, aí é futebol, mas vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, o esporte não pode desperdiçar algumas chances, algumas oportunidades, o Romarinho não enxergava tão bem, vir jogar uma Série B, mas o Fortaleza acabou de contratar o Emanuel Machuca, ponta, joga nas duas ali, na frente do Romarinho tá o Guilherme, na frente do Guilherme tá outros jogadores, e detalhe, o Romarinho não jogou ontem, o Romarinho ontem teve Bragantino e Fortaleza, Fortaleza e Bragantino dentro do Castelão em Ceará, ele nem relacionado foi e por opção técnica, não teve lesão nenhuma. Então, há umas notícias que se encaixam, vamos aguardar, não tô cravando que ele será reforço do esporte, mas o esporte se aproximou do Romarinho nas últimas horas, e a gente aguarda pra ver o que vai acontecer, porque tirando todas as polêmicas que envolvem essa novela, o Romarinho seria uma baita de uma contratação pro esporte, pra um segundo turno aí, iria sim fazer a diferença muito grande, o esporte tem, é aquela posição que falta pro esporte fechar a janela, muita gente fala em lateral direito, tudo bem, mas será que o esporte vai contratar? o Eduardo não foi tão mal contra o CRB, o Everton quando... Meu filho, quer tirar onda aqui, quer aparecer, quer aparecer, quem tem que aparecer é Lovinha aqui, entendeu? Deixa ela aqui. Então, gente, opa, ele quer aparecer, daqui a pouco ele aparece novo, minha gente, o mosquito, olha pra ali, parece que é minha irmã, Lov, acho que tu não me registrou não, Acho que é Lovinha, vai ir lá pra dia, aí da bicha que Lovinha tem, só foi dizer, não foi não? Brincadeira. Mas enfim, gente, voltando pra cá, então o esporte tem aí, uma aproximação nas últimas horas com o Romarinho. Nicolas, pode ter a ver a não utilização dele, pelo menos entre os relacionados no banco do Voivô da ontem? Pode, por que não? O esporte não desistiu nunca de Romarinho, o esporte apenas disse assim, ó, vamos manter aqui, tá vendo? Vamos manter em stand-by, vamos na stand-by ali, o esporte foi em outras opções, tentou só o Teudo, só o Teudo não quis, tentou sim Bernar, o esporte sondou a situação do Bernar sim, e pode dizer, quem quiser dizer que é mentira aí, pode dizer, mas quando eu soube dessa informação, quando ela foi passada, quando foi repassada, não é possível que onda fumaça não há fogo, houve sim um contato do esporte pro Bernar, que não deu certo, mas o esporte tem as suas forças agora mantidas, garantidas no Romarinho. Até então, o que o Heller Pessoa falou, um dos agentes do Romarinho, semanas atrás, o esporte apresentou uma proposta muito boa, no quesito financeiro, quase igualado ao que ele recebe no Fortaleza, o que pegava era o tempo de contrato, porque como ele tem um ano e meio, possa ser que se ele topar realmente, nessas últimas horas, jogar no esporte, faça um contrato aí de um ano e meio, e quando ele terminar o contrato dele com o esporte, ele também não tem contrato mais com nenhuma equipe, e o contrato dele com o esporte terminaria só em dezembro, do ano que vem, em uma possível reta final, de série A, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer, a informação que eu tive foi essa, nas últimas horas, houve uma aproximação muito grande, entre esporte, Romarinho e Fortaleza, os três, os três, e além dos estafes, quando eu falo Romarinho, é o staff total do jogador também, que pode estar nessa negociação, que deve estar nessa negociação, olhando também o que será melhor para o jogador, para o seu cliente, que isso é normal, mas a gente aguarda para ver o que vai acontecer, mas a notícia que eu tenho é essa, tive que correr aqui para passar para vocês, porque é uma informação importante, é por isso que eu digo, fica aqui no nosso canal, aqui tu não perde nada, já vai deixando teu like, te inscrevendo no canal, compartilhando, comentando, ativando o bendito, oita, eu fico estressado já, ativa o bendito do sininho das notificações, para não perder nem o vídeo, nem a conversa da gente, o lovinho está aqui, aqui ó, entendeu? Então, faz tudo o que tu sabe que vai chegar mais para vocês, para chegar para outras pessoas também, deixando teu like, comentando bastante, bota comentário aí, quem vê, bota comentário, porque aqui no nosso canal, vocês não vão perder nunca nada, 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 de verdade, tá? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vou atrasar de outras informações, então fica ligado, porque daqui a pouco pode ter atualizações, sobre o caso Romarinho Esporte e Fortaleza, tá bom? Cheiro grande no coração, muito obrigado por tudo, bom domingão para todos nós, daqui a pouco tem vlog, como foi que o Nicolas foi, para Ilha do Retiro, na vitória.crb, resenha demais, tu não vai perder não, duvida, fica comigo, cheirão, tamo junto, vai lá, beijão para eles.